Bem, ministro Ricardo Lewandowski, inquérito número 3.182, autor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o investigado, eu pediria a vossa excelência que declinasse o nome, porque eu também não tenho condições aqui neste momento. Pois não, é Jorge de Oliveira, conhecido como Zóinho, eu estou distribuindo o meu voto, senhor presidente, para facilitar o nome, que é anunciado, tem sustentação oral, pois não. Então, eu vou fazer um rápido, eu estou distribuindo o meu voto para os eminentes pares, para que, enfim, o julgamento possa ser mais sério, se for o caso, como a sustentação oral, senhor presidente. Se eu estiver com a palavra, eu farei o relatório. Estou com a palavra, senhor presidente? Pois não. Então, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral da 47ª Zona Eleitoral de Volta Redonda, Rio de Janeiro, ofertou denúncia contra o investigado Jorge de Oliveira, conhecido como Zóinho, pela prática das condutas previstas no artigo 39, parágrafo 5º, incisos 2 e 3 da Lei nº 9.504, 97. Consta da denúncia que, em 3 de outubro de 2010, denunciado, então, o candidato a deputado federal promoveu a regimentação de eleitores, propaganda boca de urna e divulgação de propaganda política por meio de distribuição de panfletos. Então, narra a acusação que, naquela data, sete pessoas foram detidas e autuadas por promoverem propaganda de urna em favor do denunciado. O acusado foi autuado em flagrante delito, pela mesma prática, por determinação da promotoria eleitoral. Lavrado o termo circunstanciado pela prática de crime de menor potencial ofensivo, ofertou ao seu acusado proposta de transação penal. E os autos foram encaminhados a este tribunal em face da diplomação do acusado no cargo de deputado federal. Então, o Procurador-Geral da República ratificou a proposta de transação penal e o teor da denúncia. O acusado recusou a transação penal em sede de defesa preliminar, sustentou a atipicidade da conduta e a inépcia da denúncia. E aí o Ministério do Público Federal manifestou-se pelo recebimento da denúncia apenas quanto ao crime descrito no inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 39 da lei 9.504, qual seja a regimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna. Mas manifestou-se pela rejeição da exordial acusatória no que tange ao crime do inciso 3º, que é a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, por ausência de justa causa, segundo o Ministério do Público Federal. E esse é o relatório, Sr. Presidente. Falará pelo Ministério do Público Federal a Dra. Débora Dupá, Vice-Procuradora-Geral da República. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Ministro, o caso de prática de singelo, como o relatório, a denúncia se referiu a dois tipos penais, a boca de urna e a panfletagem. No primeiro, praticado diretamente pelo réu e o segundo, em relação a vários supostos apoiadores seus que estavam distribuindo panfletos. Como dito, em relação ao segundo crime, nas alegações finais, na manifestação do Ministério Público, a proposta de transação, foi pedida a exclusão do crime porque não havia prova de que esse parlamentar, esse deputado ora denunciado, tivesse organizado ou tivesse alguma participação naquele episódio. No entanto, em relação ao outro fato, as provas são absolutamente incontestáveis. Ele estava a 100 metros de um colégio que era um dos maiores colégios eleitorais locais de votação da cidade. Ele foi surpreendido, antes, por uma promotora que lhe advertiu da gravidade da conduta, por uma juíza. Ambas depois, inclusive, se declararam suspeitas para atuar nesse processo. Então, quando ele foi preso, preso em flagrante, ele já estava ali há bastante tempo. Ele não recusa o fato. Ele afirma que estava ali, só que estava cumprimentando apenas os eleitores. No entanto, o dolo, enfim, a vontade de realizar a conduta típica, ele é aferido, enquanto realidade psíquica, a partir dos elementos concretos de que dispomos. E aquele fato que depois veio a ser desqualificado, enfim, que não foi imputado a ele, serve pelo menos como indício suficiente da sua intenção de prática de crime. Tanto ele estava ali tentando convencer os eleitores a votarem nele, que ele tinha, ao longo, ali nas cercanias, um conjunto de apoiadores fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que não há absolutamente dúvida alguma a respeito da conduta típica de boca de urna. Ele estava em uma situação espacial que caracteriza de forma inegável a boca de urna, ficou lá por bastante tempo, foi advertido e dali não se retirou. Portanto, o Ministério Público Federal pede o recebimento da denúncia em relação ao crime de boca de urna. Eu fiz distribuir o meu voto e a que transcrevo o que interessa da denúncia e quanto ao crime do inciso segundo que remanesceu, a denúncia, a meu ver, de forma singela e excessivamente singela, limita-se a assentar o seguinte. A equipe de fiscalização do TRE, o Ministério Público e a Polícia Militar, que coibiam a boca de urna no dia da eleição, autuaram e apreenderam as seguintes pessoas nas proximidades que, agindo com vontade livre e consciente, de modo ilícito e culpável, arregimentavam eleitores, faziam propaganda de urna e divulgavam propaganda eleitoral do denunciado. Aí transcrevo também um trecho em que o Ministério Público entende não haver justa causa para o recebimento da denúncia com relação ao inciso terceiro do parágrafo quinto do artigo 39 e passo a analisar o que diz respeito aqui à conduta do acusado quanto ao inciso segundo, que é a boca de urna. Na defesa preliminar, o deputado Jorge Oliveira diz que houve inépcia da denúncia e atipicidade da conduta. Eu estou rejeitando a questão da atipicidade alegada porque, na verdade, o que se verifica é que a narrativa fática que consta a denúncia contemplou a qualificação do acusado, a classificação do crime, o rol de testemunhas, contém as informações essenciais sobre a prática das condutas, preenchendo os requisitos do artigo 41 do CPP. Então, eu estou afastando a inépcia da denúncia. Transcrevo, então, justamente aqui o inciso segundo, que vossas excelências bem conhecem, mas aí eu passo a analisar as elementares desse crime e digo que as elementares, entre aspas, a regimentação de eleitor e, entre aspas, propaganda e boca de urna conferem ao tipo penal em questão feições abertas que necessariamente devem ser complementadas ou completadas com dados do contexto fático de modo a possibilitar a aferição, caso a caso, da relevância penal das condutas praticadas. Após a indicação do dia, horário e lugar, consta da denúncia que, de forma dolosa, denunciado a regimentava eleitores, fazia propaganda de boca de urna e divulgava propaganda política mediante conversa com eleitores e presença ostensiva em frente a um dos maiores locais de votação da cidade. Isso entre aspas. Eu digo que, no caso, sob exame, sob a ótica do Ministério Público, as mencionadas elementares estariam configuradas, porque Jorge Oliveira, presente no dia das eleições em um dos maiores locais de votação da cidade, conversava com eleitores. Aí digo eu o seguinte, em que pese tal conclusão, entendo, todavia, que se está diante de um quadro de atipicidade. O efeito, a partir do que consta inicial acusatória, Jorge Oliveira foi denunciado apenas por estar dialogando com eleitores em frente a um dos locais de votação em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ressaldo por oportuno, inexistir proibição a presença de candidatos nas proximidades dos locais de votação. Aliás, ao contrário, segundo o artigo 132 e artigo 140 do Código Eleitoral, os candidatos registrados devem ser admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, podendo, inclusive, permanecer no recinto da mesa receptora. Aliás, eu tenho muita preocupação, eminentes pares, com a criminalização da atividade política. Eu acho que as eleições constituem uma festa da cidadania, em que os candidatos devem, sim, circular pela cidade, mostrar o seu rosto, se identificar para os eleitores. Isso nas cidades pequenas do interior, isso é um fato, isso é realmente celebrado pela cidadania de modo geral. Nós não podemos coibir isto, pelo menos dessa forma como se pretende nesta ação penal. Eu digo isto citando aqui um belíssimo voto do eminente presidente, ministro Joaquim Barbosa, que teve a mesma conclusão na petição 4.482, em que sua excelência, em resumo, diz o seguinte, eu transcrivo aqui a decisão e vou citar apenas alguns trechos, a requerida estaria a visitar as sessões eleitorais fazendo verdadeira propaganda de urna e pedindo voto em pleno dia das eleições, como dá conta à própria empresa. E aí diz o ministro Joaquim Barbosa, no entanto, não há elementos que autorizam a afirmar a existência de crime atribuído à parlamentar. Não há nos autos sequer, como no caso presente, sequer menção a algum pedido de voto feito pela então candidata ao transitar pelas sessões eleitorais. Uma mera presença. Ademais, a legislação não proíbe que os candidatos visitem as sessões eleitorais. Mesma conclusão a qual cheguei, baseada no voto de sua excelência. E aí diz o seguinte, o ministro Joaquim Barbosa, importante frisar que o que a legislação proíbe é a regimentação e o aliciamento de eleitores, não a permanência do candidato nas sessões eleitorais. Não consta dos autos sequer indícios de participação da deputada federal fulana e tal em boca de urna. Nenhuma prova que estivesse distribuindo material de propaganda de campanha ou pedindo voto, somente se noticiou a visita do órgão parlamentar às sessões eleitorais. E aí o ministro determinou, e isto foi aceito pelo colegiado, o arquivamento da petição criminal. Eu aqui estou entendendo que o caso se ajusta perfeitamente a esse paradigma. O que houve é numa cidade relativamente pequena, do interior do Rio de Janeiro, que é Volta Redonda, que o candidato circulava entre os colégios eleitorais, mostrando-se, como se deve mostrar, um candidato numa democracia. Então, por essa razão, senhor presidente, não vendo um dolo e nenhuma agressão à legislação eleitoral, sobretudo no seu aspecto penal, o meu voto é no sentido da rejeição da denúncia por ausência de justa causa com base no artigo 3953 do CPP. Como voto? Ministra Rosa. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Apenas fazendo uma observação é que, tal como o ministro Lewandowski, nós votamos em algumas outras situações, nós dois, inclusive, chamando a atenção que boca diurna é crime, não pode acontecer e, em algumas ocasiões, até não concedemos habeas corpus para trancação penal. Mas, naqueles casos, não são precedentes idênticos. Já havia denúncia recebida, portanto, fatos descritos a configurar realmente, pelo menos, uma situação, que não é este caso. Apenas para deixar claro, não havia nenhuma contradição e estou acompanhando exatamente porque o ministro também, de maneira coerente... Vossa Excelência, com a responsabilidade que tem de presidente do TSE, faz muito bem essa sua observação. É um alerta, inclusive. Boca diurna é crime. É que, neste caso, não ficou configurado. A inscrição não fica configurada. O ministro Barróio, presidente, não estamos, presidente, no juízo da culpabilidade. Estamos a perquerir se a história contada pelo Ministério Público configura ou não um tipo penal. E o tipo penal é o tipo do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei das Eleições, que diz respeito a um período crítico, que é aquele período revelado pelo dia das eleições. E aí nós temos, no parágrafo 5º, dois incisos. O inciso 2, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca diurna. Inciso 3, a divulgação desse dia, que é o dia das eleições, e se busca um certame equilibrado, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Vejamos o que relatou na peça primeira da ação penal o Ministério Público, que, no caso, o senhor Jorge de Oliveira, e mais uma vez preconizo a correção da autuação, não para lançar o nome fantasia eleitoral do envolvido, mas o nome de registro no cartório de pessoas naturais, por inteiro, e afastando-se o uso, a meu ver, sem base legal, das iniciais. Mas, consta da denúncia, dirigiu a atividade de demais agentes, induziu outras pessoas, consentiu e concorreu para que, no dia 3 de outubro de 2010, dia do primeiro turno das eleições gerais, na cidade de Volta Redonda, houvesse em seu favor a regimentação de eleições eleitor. Propaganda de boca de urna, se procede ou não, vamos saber. Posteriormente, durante a instrução do processo crime, propaganda de boca de urna e divulgação de propaganda política do próprio denunciado, mediante a distribuição. Não era simples presença. de material de propaganda política consistente em panfletos. Aí vem um dado importantíssimo. A equipe de fiscalização do TRE, o Ministério Público e a Polícia Militar, que coibiam a boca de urna no dia das eleições, atuou e apreendeu a equipe, aqui está no plural, as seguintes pessoas, nas seguintes proximidades. Aí se tem o rol. E prossegue o Ministério Público. Além disso, o próprio denunciado, no dia 3 de outubro de 2010, dia do primeiro turno das eleições gerais, próximo ao horário do almoço, na cidade tal, nas proximidades do Colégio João XXIII, no bairro Retiro, agindo com vontade livre e consciente, de modo ilícito e culpável, a regimentava. Não era simples presença. Se a peça primeira narrasse simples presença, não teria a menor dúvida em assentar a tipicidade da conduta. Arregimentava eleitores, fazia propaganda de boca de urna e divulgava propaganda política, mediante conversa com eleitores e presença ostensiva em frente a um dos maiores locais de votação da cidade. Ministro Marco Aurélio, V. Exª me permite um pequeníssimo, uma parte. Já vi que V. Exª me concede com a gentileza de praxe. Eu me dispensei de ler, mas eu transcrevo e o voto foi entregue a V. Exª um trecho da manifestação do Ministério Público Federal que enfraquece sobremaneira a denúncia, que é o seguinte, diz o Procurador-Geral da República, contudo, não há nos autos quaisquer elementos que permitam concluir que o denunciado promoveu, organizou a cooperação de pessoas, dirigiu a vontade dos demais agentes, induziu outras pessoas, assentiu, consentiu e concorreu para que no dia 3 de outubro de 2010, dia do primeiro turno das eleições gerais, na cidade de Volta Redonda, houvesse em seu favor a regimentação de eleitor, propaganda de boca de urna e divulgação de propaganda política do próprio denunciado, mediante a distribuição de material de propaganda, constante de panfletos, impressos, etc. Quando o Ministério Público diz isso, a imputação relativa ao inciso 2 fica extremamente enfraquecida e o que transparece dos autos é que houve realmente uma altercação entre o candidato que circulava, como é direito dele, como era direito dele, pelos distintos colégios eleitorais e uma promotora e depois houve a interferência da juíza e que deram voz de prisão em flagrante a ele, porque ele, entendendo que exercia o direito, permaneceu no lugar onde estava. Desculpe, ministro, só isso. Uma satisfação enorme ouvi-lo. Mas, presidente, retorno ao início da minha fala. O processo não está aparelhado para julgamento. Ainda não houve a instrução da ação penal. Estamos apenas a cogitar, a esta altura, de indícios de autoria e materialidade. Materialidade que estaria a decorrer do que é narrado na denúncia. Indícios de autoria quanto ao fato de o acusado ter se mostrado a época o candidato. Ante esse contexto, com a vênia do relator e daqueles que o acompanham, e entendendo mesmo que cabe coibir com punhos de aço e luvas de pelicas a ação de boca de urna, eu peço vênia para receber a denúncia. Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação, que até para justificar várias posições que se tem adotado aqui, e que nós temos adotado e que às vezes acompanham os colegas. É que, no meu modo de ver, pelo sistema processual brasileiro, a rejeição da denúncia pressupõe uma inépcia da denúncia. E o julgamento pela absolução da acusação pressupõe que a ação seja atípica. Então, uma primeira questão. A segunda questão, pelo que eu estou entendendo, pode ser que haja uma, e ao respeito a essas opiniões, pode ser que haja uma percepção de que, se da narrativa abstrata dos fatos houver enquadramento legal, o resto é problema do real que vai se defender no processo. Eu dato a máxima venda, senhor presidente. A partir do momento que o Código de Processo Penal inseriu a justa causa para receber a denúncia, tem que ter um juízo de verossimilhança com base na prova pré-processual de que aquilo ali efetivamente ocorreu. É claro que o Ministério Público nunca vai narrar uma situação antijurídica, porque o Ministério Público, por dever de ofício, vai narrar uma situação e vai dar um enquadramento legal. Agora, narrar abstratamente uma situação de fato, dar um enquadramento legal e dizer, bom, o réu vai se defender depois, porque aí o processo é contraditório, isso não me parece, isso é uma postura que eu possa assimilar. Eu só quero justificar porque eu tenho meus convencimentos na turma dos delitos diferentes, mas isso realmente, já no STJ, eu me batia muito contra essa postura e com muito conforto que eu fui também do Ministério Público e depois resolvi fazer o concurso para a magistratura. Não quero contar a história da minha vida aqui, só estou justificando a minha posição. Bom, está bem. Eu também, a exemplo do ministro Marco Aurélio, entendo que diante do alto circunstanciado, lavrado pela promotora de justiça, Luciana Pereira Grumbar Cavalho, em sede policial, alto, esse que está... Eu não tive o presente sequer o alto circunstanciado, lavrado por uma integrante do Ministério Público. Ela e outros agentes públicos presenciaram os fatos, presenciaram, testemunharam e lavraram esse ato. Eu, diante desse, eu entendo que os indícios de autoria e de materialidade são muito claros. Razão pela qual eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para, acompanhando o ministro Marco Aurélio, receber a denúncia. Receba a denúncia em relação apenas ao artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2º da Lei nº 9.504. Com relação a outra imputação, eu acompanho o relator. Proclamo o resultado. Rejeitada a denúncia. Os termos do voto do relator. Decisão, por maioria, vencidos. Ministro Marco Aurélio e o presidente. E vencido também o ministro Marco Aurélio quanto à retificação da autuação. Eu tinha vencido também o ministro Marco Aurélio quanto à retificação das iniciais. Você foi vencedor nesse caso, não foi? Não, não. Vencido. Não, porque o ministro presidente, logo no início, pediu que eu declinasse o nome e o nome ficou público. Mas ficou mais de uma autuação na memória do tribunal em termos de documentação, já que consta só as iniciais. Eu ouvi, inclusive, o nome fantasia para efeito eleitoral do envolvido. Não, mas tinha o nome real. Senhor presidente, no caso anterior, inclusive, eu entendi que o plenário assentiu com essa proposta e já pediu ao gabinete para no voto... Pediu à secretaria. A secretaria que tem que... Então, mas para acrescentar o meu voto a essa proposta, determinando à secretaria a autuação. Se todos estão de acordo, para todos estão de acordo, nós podemos determinar desde já o fim, o fim dessa prática de colocar as iniciais. Sim, mas a gente está sendo estudado. É, isso fica prejudicado o processo administrativo. Fica prejudicado. Eu tenho uma apoderação a fazer. Nós temos um rito, presidente... ...da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, um deputado federal. Não há outra. Não há outra. Diante da manifestação unânime do plenário, eu vou já determinar o fim dessa prática. Inclusive, dificulta que o senhor trabalha. Presidente, eu até em tese estou de acordo com o Grano Salles com relação a essa proposta, mas acontece que nós temos um rito regimental que tem que ser cumprido, porque se nós levarmos as questões diretamente ao plenário, então nós vamos nos sobrepor ao trabalho das comissões especializadas, que tem um presidente, que tem reuniões, enfim, que distribuem processos e que tem pareceres. Eu penso na Tavênia que são questões, essa é uma questão relativamente complexa, que comporta o estudo em nuances e que precisa ser examinado pelas comissões apropriadas, a comissão de regimento, sobretudo. Se a questão estiver agasalhada pela ordem jurídica quanto ao sigilo, nada impede que o relator implemente, ao contrário. O relator pode determinar. O anterior estava sob sigilo. O inquérito anterior estava sob sigilo. Mas como se fizermos uma sessão pública para receber a denúncia? Que sigilo é esse, excelência? Que sigilo é esse? Por que a vossa excelência não preconizou o esvaziamento do plenário da assistência? Nós temos que, o relator tem o controle do processo, do início ao fim. Então, é preciso verificar quando que é possível tornar público e quando não é. Mas isso aí, meu ministro, o que está sendo proposto é o retorno à prática anterior que nós tínhamos aqui no Supremo. Qual era essa prática? Depende do relator. É o relator que, ao examinar determinado processo, que vai decidir se... Eu sei, presidente, não há uma alteração regimental. Não havendo essa determinação do relator... É que houve uma alteração regimental, senhor presidente. E o que motivou essa alteração regimental? É importante relembrar os fatos. Não passou pelo presidente da comissão, que sonhou. Foi uma decisão, foi uma decisão da reunião administrativa e houve uma alteração do regime. Eu participei dessa reunião. Não, mas o ministro Marco Aurelio fez um alentado voto. A senhora fez um alentado voto acompanhando o ministro Ailes ou o ministro Ailes acompanhando a senhora. Quanto à autuação... É. Na sessão administrativa, a senhora fez um voto alentado. Agora, de qualquer forma, nós estamos no campo jurisdicional, presidente. E acima do relator, que tem um poder incrível, não há menor dúvida. E eu não afasto a possibilidade, diante do caso concreto, que estiver realmente agasalhado pela lei, ele vir a implementar o sigilo. Nós estamos no campo jurisdicional e a decisão no campo jurisdicional sobrepõe a decisão administrativa. O ministro Toff, como eu, anuímos imediatamente. Quando o plenário decidiu veicular o nome dos indiciados, nós concordamos de pronto. é que eu insisto nesse aspecto do cumprimento do regimento e, sobretudo, em situações interessantes. Ministro, longe de mim, rasgar o regimento da Corte. Por exemplo, as súmulas vinculantes. Quantas vezes nós somos tentados e hoje nós teríamos uma ocasião excelente para, imediatamente aqui, nós formularmos uma súmula vinculante a respeito do artigo 61, inciso 1º do Código Penal. É uma matéria absolutamente pacificada. Mas nós temos um rito regimental para aprovação das súmulas vinculantes, em que se ouve os interessados, em que há uma meditação por parte do colegiado adequado, etc., depois é que se gesta, é que se dá o nascimento de uma súmula vinculante. Agora, nós não podemos, data vênia, substituir o trabalho das comissões e a tramitação regimental por uma decisão exabrupta do Senado, do Plenado. ...que levou a uma alteração regimental, que foi uma deliberação administrativa da Corte, em sessão administrativa, mas uma deliberação do colegiado. Não foi vontade de um ou de dois. Por maioria, mas houve uma deliberação. Qual foi o fato? Subiu para o Supremo Tribunal Federal um procedimento investigatório, que já corria há meses, relativo a Henrique Meirelles, então presidente do Banco Central do Brasil, e que, em razão de ser, pela lei e avalizado por esse Supremo Tribunal Federal, o cargo de ministro do Banco Central, equivalente a ministro de Estado, subiu ao Supremo Tribunal Federal. Ao chegar na Secretaria, isso foi autuado como inquérito. E foi autuado como inquérito com o nome completo de sua excelência. E, no dia seguinte, os jornais do mundo inteiro estampavam com repercussão na economia e com repercussão na credibilidade dessa alta autoridade que estava representando o Brasil no exterior e, coincidentemente, numa época que ele estava lá, numa reunião no exterior, extremamente relevante para a nação brasileira. Depois, isso foi ao Procurador-Geral da República, o Dr. Gugel, que pediu o arquivamento, porque era absolutamente vazio de qualquer elemento o arquivo. Então, existe uma razão, é evidente que isso não é, é de proteção não da pessoa, da proteção da instituição, da nação. Este fato, que é efetivamente relevante, a meu ver, não justifica, não justificava a adoção de uma prática de total falta de transparência. Isso não justificava. Existem facetas que devem ser examinadas nessa questão. Quando é que se pode dar publicidade? Imaginemos que essa situação se dê com o ministro das Relações Exteriores. A decisão é de um relator. Alguém que representa o país na Organização das Nações Unidas. Eu acho que é uma premissa que talvez, Sua Excelência, Presidente, não saiba. Há uma premissa, Presidente, há um ato, há um ato, há um ato do tribunal. Há um ato do tribunal. Pois é, mas há... Eu sei, mas veja, há um ato do tribunal. Foi submetido à apreciação do Conselho de Administração. O ministro Marco Aurélio votou no sentido de eliminar essa prática contra o ato. O ministro Ayres de Brito acompanhou, V. Exª. V. Exª admite que eu possa persistir tendo assento nesta cadeira. Eu acho que a V. Exª tem todo o direito de persistir, como nós também, que modéstia também, temos o direito de tentar esclarecer o que está havendo. Então, há um ato, uma sessão administrativa. O ministro Marco Aurélio votou tensamente sobre a eliminação dessa... Essa posição é agora pela eliminação do ato administrativo, que era da presidência do ministro Peluso. O ministro Ayres de Brito acompanhou, Sua Excelência. Eu pedi vista e me comprometo a levar a primeira sessão administrativa que o V. Exª a marcar. Provavelmente na próxima. Enquanto isso, vinga o mistério. Enquanto isso, vinga o mistério. Quanto ao envolvido no inquérito, na ação penal. Eu espero que esse colegiado... Esse mistério vai ser desvendado rápido, né? Tenha o bom senso de abolir essa prática na próxima sessão administrativa. Agora, eu gostaria de lembrar, quer dizer, como nós exercemos o poder... Nós trataremos a prática antiga. Cada relator vai decidir. Nem isso aqui para fazer o caso merece ou não. Presidente, a deliberação no caso concreto quanto ao lançamento do nome completo não impede qualquer um de nós de implementar o sigilo, se a espécie requerer sigilo. Agora, é só para nós colocarmos a questão sob o ângulo que ela é debatida. Essa questão, ela foi colocada sob o ângulo da proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Por quê? O artigo 20 do Código de Processo Civil Internacional, o Código 20 estabelece a autoridade policial, assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, há sigilos que são necessários para o interesse da sociedade. A nossa preocupação aqui, qual é? A nossa preocupação é que não tem o nome da pessoa que está sendo investigada. A sociedade tem interesse em conhecer o perfil desse homem humano. Muito bem, mas isso partindo da premissa preconceituosa de que aquele inquérito vai ser acolhido e ele vai ser denunciado. Agora, e quando o inquérito, e quando a denúncia foi rejeitada? Então, o que é que ocorre? A jurisprudência, com base na presunção de inocência, entendeu... Ministro, a presunção de inocência... Não sei, ministro, não existe presunção de inocência... Ninguém mais do que eu se bate contra essa presunção de inocência. Eu estou justificando a razão de ser do que está até então. Nós podemos mudar. São outros tempos. A presunção de inocência me soa mal. Eu não quero discutir sobre isso. Não me soa, não. Eu acho que a presunção de inocência não justifica essa opacidade que prevalece hoje nos processos criminais aqui no Supremo. Senhor presidente, eu tenho a impressão que o direito vive para o homem e não o homem para o direito. Vossa Excelência, com a percepção que Vossa Excelência tem como um homem público, que é uma percepção bastante lúcida e aplaudida socialmente, Vossa Excelência tem dúvida de que, uma vez um homem público investigado e, posteriormente, vindo a se pronunciar a sua exoneração penal, esse homem recupera o seu prestígio do seu nome e da sua honorabilidade perante os seus vizinhos, os seus filhos do colégio? Você não percebe isso? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é composto de pessoas responsáveis. E cada uma dessas pessoas responsáveis saberá, no momento oportuno, avaliar se deve ou não implementar o sigilo. Agora, o funcionário do tribunal é que vai simplesmente lançar o nome. O que está ocorrendo é isso. É um setor administrativo do tribunal que, automaticamente, o papel infundado e se criou, que era um inquérito. O que está ocorrendo é o tribunal, que é o tribunal, que é o que está ocorrendo. Dessa forma, observância da regra, que é a publicidade na administração pública, a regra é a publicidade, não a opacidade. E, havendo a exceção, cabe ao relator defini-la? Sim. Ministra Rosa Weber. A grava de metal na ação penal 674. Agravante José Augusto Maia. Veja, não há nenhuma lógica. Por que que, em agravo de metal, numa ação penal, temos aqui o nome completo da pessoa? Mas, quando se trata de inquérito, vem as iniciais. E agravado o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Na ação, já acolheu, foi acolhida a denúncia? Não, sim, é uma ação penal, só que ela foi acolhida. A denúncia foi recebida? A denúncia foi recebida. Então, estamos no campo da ação penal. No inquérito, ainda não se sabe quem tem razão, mas na ação penal, pelo menos, já propende em favor do Ministério Público. Ação penal. Ação penal 674. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental contra a decisão monocrática da minha lávara no âmbito da ação penal 674, em que eu deferi o desmembramento do feito requerido pelo Procurador-Geral da República. Essa ação fora proposta perante a vara criminal da comarca de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, contra oito réus. Um deles, o agravante, que à época dos fatos, e aqui as imputações dizem com a lei de licitações, teriam havido irregularidades em licitações relativas à merenda escolar, o hora agravante era prefeito, à época, e os demais co-acusados, são sete, integravam a comissão de licitação. Ele passou a exercer o mandato de deputado federal, os autos vieram a essa Suprema Corte, abri vista ao Ministério Público Federal, que ratificou a denúncia e requeriu o desmembramento do feito, considerando justamente os outros sete acusados, a acusação, e eu, ponderando todas as circunstâncias que envolvem o feito, deferi o desmembramento, e o agravo regimental se volta contra esse deferimento. Tive até o cuidado de ouvir os co-acusados, e, na verdade, um concordou expressamente com o desmembramento, outros cinco se insurgiram, dois se lanciaram. Enfim, é essa situação. E eu o fiz, eu o deferi, com base no artigo 80 do Código de Processo Penal, que faculta, no caso de pluralidade de agusados, e com base na própria jurisprudência da Corte, que exerce um juízo de conveniência e oportunidade. Por isso, eu proponho, senhor presidente, e não exerci o juízo de retratação, que se negue provimento ao agravo regimental. Vamos aguardar um instante o retorno do ministro Marco Aurélio. Temos um problema de corno. O retorno do ministro Marco Aurélio, eu queria aqui, porque eu, estudando esse caso, eu verifiquei, até por dever de justiça, eu fiz uma análise aqui, eu verifiquei que a ministra Rosa Weber é supercriteriosa dessas questões de desmembramento. De sorte que, se V. Exª concluir nesse sentido, pelos precedentes de V. Exª, a V. Exª tem toda razão, quer dizer, não há nenhum embaraço para prestação. V. Exª determinou, nesse caso, o desmembramento. O requerimento do Ministério Público, o autor da ação. Não, e eu aqui cito, como V. Exª tem sido criteriosa, para legitimar mais essa sua decisão. Ministro, há alguma divergência quanto à negativa de provimento ao agravo regimental? Para o dono do resultado, negado provimento ao recurso, decisão unânime. Ministro Dias Toffoli, embarque de declaração no mandato de segurança 24.486. Senhor presidente, segundo a jurisprudência da Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra a decisão monocrática, embargos recebidos como agravo regimental nos termos dos precedentes. Inexistência de nulidade em decreto que individualizou adequadamente o imóvel, objeto da declaração de interesse social para fim de reforma agrária. Não obstante mero erro material que foi devidamente sanado. Estou mantendo a decisão monocrática, recebendo os embargos como agravo para, ao agravo, negar provimento. Há alguma divergência? Quanto à conversão. Não mais acompanha o relatório. Convertidos os embargos em agravo regimental, e aí o senhor negado provimento, vencido o ministro Marco Aurélio, tão somente quanto à conversão dos recursos. Ministro Dias Toffoli, agravo regimental, mandado de segurança, 22.138. Senhor presidente, aqui a União quis desapropriar para fim de reforma agrária a média propriedade rural. A média propriedade rural, assim definida em lei, é insuscetível de desapropriação para fim de reforma agrária, nos termos do inciso 1 do 185 da Constituição. Escritura pública de divisão amigável, devidamente averbada no registro imobiliário, que especifique geograficamente as terras de cada um dos antigos condôminos, faz presumir, presunção e uristante, que as glebas constituem unidades de exploração econômicas diversas. Eu estou negando o provimento ao agravo. De acordo. Todos de acordo? Negado o provimento ao agravo. Decisão unânime. Ministro Marco Aurélio, V. Exª entende que podemos julgar, neste momento, o mandato de segurança 28.168? Podemos, presidente. Eu aprego o impetrante ao mandato de segurança 28.168, impetrante Antônio Loureiro Feitosa, impetrado presidente da República. Presidente, lerei apenas as sementas lançadas. Decreto-se proprietório desafia o mandato de segurança. Segundo, mandato de segurança à prova não é um meio próprio para ter-se a instrução e, portanto, a prova no processo respectivo. Desapropriação, sanção. Consoante, dispõe o artigo 185 da Carta da República, a pequena e a média propriedade somente são insuscetíveis de desapropriação se o titular não detiver outro bem da mesma natureza. E aqui ele detém. Por último, domínio transferência. A transferência do domínio requer formalidade essencial, ou seja, formalidade sem a qual não se tem a valia do ato de transferência, que é a transcrição na matrícula do imóvel constante do cartório público. Precedente, indefiro a ordem. De acordo. É indeferido o mandato de segurança, decisão unânime. Ministro, esse recurso extraordinário com repercussão geral, 607-056, Já há dois votos. Já há votos, né? Já há dois votos? Já há dois? Ministro, teoria. É o da minha relatoria. Ah, está com vista o ministro Luiz Pux, esse. Da tributação. Boa Senhora, você tem vista desse caso? Está pronto, mas a parte é... Vamos deixar para outra oportunidade. Mas... Não, 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 também não. Está encerrado a sessão. Boa Senhora. Obrigado. Boa Senhora. Obrigado.